Aí ó, tava com minha aceitação baixa na Uber, aceitei todas as corridas Onde o Miserável mora e onde eu vim parar, opa aqui Olha, o carro, o Miserável mora lá Não fala que tem um rio que não passa não, disse que dava pra passar os dois caminhos Chega aqui no meio do rio, a porra do buraco, opa aí, ó Mais de uma hora aqui, ninguém vem pra me ajudar Nem o Miserável que pediu a corrida, não quer vir aqui pra me ajudar, opa aí Agora eu tô aqui tirando água dentro do carro, opa aí, ó Tirando água, e a Uber pra ganhar R$6,50 Aí depois fala que não aceita tudo, né? Ah fila da puta, opa aí, cadê? Olha, ninguém, nem o cara que pediu que mora lá Vem aqui pra me dar um empurrão Aí tô aqui agora esperando o guincho aqui pra chegar aqui nesse breu, meu pai Rapaz, vida de Uber é difícil, não aguento mais isso não, não aguento mais isso não Não aguento mais isso não, velho, não aguento mais isso não, pelo amor de Deus Obrigado, gente